Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui pra fazer o vídeo que eu tinha falado que ia fazer, que eram os detalhes da Aventureira Vermelha, galera. Ela tá aqui, gente. Eu comprei, mas eu não gravei no outro vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, né? Então, assim, aí eu falei, vou gravar aquele falando que eu achei, né? Que vocês viram que tá muito legal. Gente, tá muito, muito legal aquele vídeo, porque eu achei cada coisa muito legal mesmo. Então compensa muito você assistir. Quem não assistiu, vou deixar o link na descrição ou fica até o finalzinho desse vídeo. E clica no quadradinho que vai aparecer, tá bom? Mas primeiro deixa o like aí, galera, e compartilha o vídeo, se inscreva no canal se você vem fazer parte dessa família. Vem, vem! Então, galera, a Aventureira Vermelha tá aqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tá? Eu já tenho os outros bonecos, né? Acho que quem me acompanha faz tempo já sabe, né? Que eu tenho esse aqui, que foi o primeiro que eu comprei. Eu já tenho o gigante, depois eu tenho esse e depois o último, que era o que eu tanto queria, esse daqui. Ainda tem o outro de pelúcia, porém o outro eu já encontrei, mas eu não comprei, tá bom, galera? Então, pessoal, aí no canal tem um vídeo de todos esses bonecos aqui. Quando eu encontrei, aonde eu encontrei, tá? Antes que... E nesse vídeo, pode ser que apareça alguns comentários. Onde você comprou, não sei o quê. Então, aí no canal já tem vídeo tudinho de todos os bonecos, onde eu comprei, quanto que eu paguei, tá bom? Os detalhes de todos eles também já tem aí no canal, tá bom? E também já mostra a diferença desse daqui, porque esse aqui tem bastante falso. Então, quem quer comprar pro papai e as mamães, quem quer comprar pro seu filho esse daqui? E como tem muito falso, aí no canal também tem vídeo eu mostrando todos os detalhes dele e do falso que eu tenho aqui também. E desse falso aqui também, tá? Então, aí no canal tem todos os detalhes do falso pra você não comprar errado pro seu filho, tá bom? Então, gente, vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes da Aventureira Vermelha, gente. Graças a Deus eu consegui. E lembrando, galera, que eu... No dia que eu achei ela, eu achei uns kits de festa muito legal pros pais que querem fazer pro seu filho a festa do Lucas Neto, né? Então, o próximo vídeo eu acredito que já vai ser ele. É um vídeo curtinho, não vai ser um vídeo longo, tá bom? Porque eu achei muita coisa legal lá. Então, você também que quer assistir, quer ver, tem intenção de fazer uma festa do Lucas Neto, assista o meu vídeo lá pra vocês verem. Que já tem praticamente tudo de festa, tudo de festa pra você fazer pro seu filho, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou mostrar os detalhes da Aventureira Vermelha. Eu já deixei os dois aqui pertinhos pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. O preço eu deixei aqui, tá, galera? Que eu paguei R$39,99, tá? Lembrando, galera, que assim, muita gente falou assim, Nossa, por que você não compra pela internet? Eu queria comprar... Eu queria ir comprar pra mostrar pra vocês como que ia ser a minha reação, entendeu? Se eu comprasse pela internet, não ia ter graça. E assim, pela internet, tava assim, por volta de R$50, R$60, E eu sabia que quando eu comprei esse aqui, eu paguei R$39,99. Então, eu falei assim, não, provavelmente ela também eu vou encontrar. Então, eu quis esperar mais um pouquinho, porque esse aqui eu já paguei muito mais caro, gente. Sério, eu paguei muito, muito mais caro nesse aqui e tá muito mais barato em outras lojas. Então, compensa muito vocês assistirem os meus vídeos, porque eu mostro a diferença que eu paguei nesse daqui E a diferença que tem por aí, tá bom? Então, esse aqui você encontra muito mais barato, é só você pesquisar, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos mostrar os detalhes. Ó, a caixa, a única diferença da caixa dos dois é só aqui, ó. Tá vendo, ó? Que vem escrito, eu sou aventureira vermelha. Eu achava que a caixa poderia vir e agir aqui, mas não, né? Eu até achei que viria, mas não. É o Lucas Neto. É praticamente igualzinho a caixa. A única coisa que muda é que tá escrito aqui, eu sou aventureira vermelha, tá vendo? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar ela aqui. Fiz ela na mesa aqui pra vocês verem. Gente, ó, ela, como eu não tô usando tripé, eu vou filmar assim pra vocês, tá? Ela praticamente, ela faz igual, faz tudo que o outro, que o boneco do Lucas faz, pequenininho, né? Gira aqui, a mãozinha, o pezinho, ela gira aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, se você quiser colocar pra trás, assim, senta ela. Aqui, mexe. Aqui é um plástico molinho, o cabelo, ó, tá vendo, ó? Plástico molinho. O chapéu não sai, tá, gente? O chapéu é duro e nem gira também, tá? O chapéu não gira. Não gira o chapéu. O chapéu não gira. O cheirinho dela, né, parece muito com um cheiro tipo de... Sabe assim, quando você compra a mamadeira, que tem aquele cheiro de bico, de mamadeira, de chupeta? Lembra muito esse cheiro assim, tá? Não tem aquele cheiro que o outro, que os outros bonecos têm de bebê. Ele lembra um cheiro de mamadeira, assim. Mas não é um cheiro ruim, não. É um cheiro bom, tá, gente? Mostra aqui atrás. Ó, o cabelinho é todo com essa borrachinha aqui, ó. Ó, tem esses parafugos aqui, ó. É bem pintadinho, ó. Bem pintadinho mesmo. Bem pintado. Eu amei ela, né? Faltava ela, tá? Mas como eu falei pra vocês, gente, eu ainda vou atrás de mais coisa. Eu quero também, gente, ir atrás dos materiais do Lucas Neto. Porque tem, tem caderno. Eu fui numa loja, em um vídeo, que eu achei caderno. Só que eu só não gravei especificamente sobre isso. Mas acabei filmando. Mas eu quero fazer um vídeo só isso, sabe? Falando de... Dos cadernos, dos materiais. Então eu também quero fazer esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? Então fica ligadinho que tá vindo mais vídeo aí pra vocês. Deixa nos comentários se vocês quiserem também, né, galera? Porque não adianta nada eu fazer um vídeo e vocês não estiverem interessados. Tá vendo? Ela não fala nada. Na verdade, ela fala, ó. Fica vendo. Beijinhos! 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 Eu queria mandar um super beijo, porque ele acabou me pedindo aí nos comentários, nesse comentário aí. Beijo! Andrei Martins. Um beijo, super beijo, tá bom? Um beijo também pro Caio Games também, porque eu achei ele super fofo. Ele foi lá no meu direct. Se você não segue a gente lá no Instagram, é esse aqui, ó. Vai ou então vai na descrição e clica aí e vai direto lá no nosso Instagram, porque eu sempre posto algumas palhacesses minhas lá nos meus stories. Tá muito engraçado, tá bom? Então se você quiser mandar mensagem também lá no direct, sempre que possível, eu respondo todo mundo, tá bom? Então um beijo, beijo, beijo pra todos esses comentários que vão aparecer aqui, tá, gente? Não vai ser muitos, tá, mas eu quero pelo menos uma vez ou outra fazer um vídeo e deixando alguns comentários pra vocês. Um super beijo pra todos vocês, tá? Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau!